Além de adotar essa regra, eu quis fazer um comprometimento público. Então, por isso, eu comecei a postar no meu Instagram que eu estava acordando às 5 da manhã. Então, eu comecei a postar lá o horário. Todo mundo me pergunta, então, já falando, é um aplicativo, uma extensão para o Google Chrome, chamada Momentum, que permite o seu computador ter essa tela com o horário, com o seu nome. E eu vou lá, acordo e bato uma foto. 4h49, aí coloco ali, 5h00, clube das 5 da manhã. 5h02, 4h59, 4h06, esse dia eu estava pilhado. É tão interessante, porque isso estava funcionando tão bem para mim. Outras pessoas começaram a aplicar, começaram a me perguntar sobre por que eu estava fazendo isso, como é que eu posso participar desse clube das 5 da manhã, tenho que pagar uma coisa para entrar. Eu falo, calma, gente, não, o clube não é meu. Eu só estou aplicando ele, postando a hashtag. Então, está todo mundo dentro, mas eu quero o seu comprometimento. Então, amanhã, quando você acordar às 5 da manhã, me manda uma mensagem. E aí não poderia ser diferente, um monte de gente. O Instagram começou a... Nossa, uma velocidade de mensagens incrível. Muita gente acordando às 5 da manhã e mandando para mim. Marcando até arroba viver de blog. Todo mundo começou a me marcar por conta disso. Muita gente acordou às 5 da manhã e mandando para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.